Antes de você pular a introdução nesse vídeo, você verá desespero. Eu não tenho arma, eu não peguei arma, eu não peguei arma, eu não peguei arma. Cobrindo que é que nem se é assim que tem que comprar arma. Ah, velho, tem que comprar arma, eu não posso acreditar nisso. E uma coisa que só... Então, uma minigun. Pera, o que rolê é esse? Gente, então dá like no vídeo. Eu editei um pouquinho diferente, espero que vocês gostem. Beijinho. Desculpa, desculpa, achei que era um zumbi. Desculpa, eu sei que tu tá sem máscara, mas desculpa. Olha que bonitinho eles gritando porque tão pegando fogo. Ai, que bonitinho, né, eles gritando de dor. Não, não, é bronzeado, pô. Se eles não sentem dano, então por que quando a gente seta um tiro eles dão um zumbi? Toma um Mamentus aí, mano, tá quase tomado ruim, velho. Skid, eu te protejo, Skid. Que socorro, porra. Tá ajudando, VX. Tá saindo voando muito longe. Morra, morra. Ai, ai, ai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô indo pra um outro mundo, gente. Pega na minha mão. Só dentro da garagem. Ah, tá. Cadê o Gru? O gordão, o gordão, o gordão, o gordão. O Gru tá ali. Mano, tem muitos zumbis lá. Ai, eu vou morrer. Eu vou falecer, eu estou indo falecer. Estou indo conhecer a vovó. A vovó já tá aqui, eu VX. Skid, abaixa, 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 abaixa. Meu Deus, quem se voando? Atrasa, 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 um gordão. Ai. Explodiu em mim. Oh, se der aí, eu queria, assim, agressivo. Ah, meu Deus do céu. Foda. Se tivesse acertado, pelo menos, mas nem isso aí. Acertou? Oh, tem uma doze aqui. Por aqui, por aqui. Dá licença, dá licença. Bora, 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 bora. Cara que eu não sei o que eu tô fazendo com a minha arma. Tem desfibrilador, dá pra comprar desfibrilador. Também acho, também acho. Desfibrilador. As minhas silenciadas vão no rush. Pera, pera, calma, calma. No rush. Piu. Piu. Pulando e atira, pulando e atira. É esse. Olha, ó. Eita. Aonde? Aonde tá vindo? Daqui? Meu Deus, corre, 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 corre. Alguém ficou pra trás? Fugiu e caiu na água, ali, ferrando. Pera aí, pera aí. Manda aí, manda aí, manda aí. Nossa, tem um cara gigante de um bração. Oi, cara gigante de um bração. Eu queria te conhecer. Calma aí, calma aí que eu tô segurando aqui o pessoal. Oh, gente. Tá chegando um gordinho ali. Ele quer falar comigo, o gordinho. Eu não quero falar com ele. Pô, caralho. Eu tô ouvindo barulho. Aí o barulho. Oi, pô, gente. Vai, Otávio. Carro. Que da hora. Caralho. Vai, 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 vai. Pera, o que rolê é esse? Gente. Uma minigun. Deixa comigo. O pai tá de minigun. Minigun da cobertura. Vou botar explosivo. Vem que eu tô de minigun. Você tem que vir. Botar explosivo no barco. Ai, sério? Por que eu botei minigun aqui, então? Calma aí, calma aí. Se tiver grandão, só recua. Fugiu, tu cuida as quatro coisas à frente. Vai, vai, vai. E o tiro de 12 aqui é muito bom. Tiro. Fugiu, tem um gordinho vindo aqui. Ele falou que gosta muito do teu canal. E ele queria perguntar cadê o Hyron. Tá ali, ó. Skid tem um gordinho em cima de nós. Corre, corre, corre. Peraí, peraí. Pega minigun. Pega minigun. Vai, Skid. Sucumbam, sucumbam. Esse dinheiro, dá pra guardar pra alguma coisa ou nem? Um punheteiro. Eu só tô vendo. Eu só vou assistir. Só vamos ver o Fugiu morrer. Vai, Fugiu. Vai, Fugiu. Eu confio. Dá pra ir rushando? Dá pra ir rushando? Vamos rushando, pulando. Downhill, downhill. Eu vou me ferrar, né? Porque só eu tô descendo rápido. Vocês já estão lá na frente, velho. É, o Fugiu não. Tem uma Tek 9, mano. Tem uma Tek 9. Tek 9. Sobe aí todo mundo no caminhão. Vai, vai. Tô aqui também. Tô aqui também. Sobe todo mundo. O que vai fazer? Não. O que que é isso? Nossa Senhora. Fecha minhas costas. O pai tá abrindo aqui espaço. Ó, tem vida aqui, vida aqui, vida aqui. Uh, não é vida não. É munição. Tem muita munição. Putz, será que eu pego a Uzi? Gosto tanto de... Não, vou pegar a Uzi. Ela dá, sei lá, tem algo positivo nela. O que é que é da hora? Ah, ah, não. Jake? Não, 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 não. Eu não acredito. Tropecei, tropecei. A gente tem que destruir o rolê. Eu não tenho aqui de cabeça de rolo. Fugi. Ah tá. É legal que a... Ah, vem ferrando. É legal que tipo, a ajuda não é ajuda. É tipo, vem, 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 vai. Ah não, fugir. Mano. Ah, tu é um... Mano, não vou falar o que tu é. Porque a gente melhor se juntar, não? Eu tô em cima do Cirilo aqui. Esqueci o nome do lugar, mano. Qual é o nome disso aqui? Ah, velho. É, celeiro. Isso, isso. Ah, velho. Só errei umas letras aí, não é demais. Isso aqui explode, Guilherme? Sim. É vermelho e parece um barril? Explode. Mas a gente já fez tudo o que tinha que fazer lá. Ai, cara. Ele vai jogar granada, gente. Ele vai jogar, ele vai jogar. Tem sorte disso não ser granada, viu? Comprei 12, vambora. Ah, mano, eu botei mira na minha 12, velho. Por quê? O que tá maluco? O Rush tá maluco, mano. Fogo no buraco. Zecu. Oi, senhor zumbi, que tem um braço muito forte. Nossa. Nossa, o braço dele é forte mesmo. Uh-oh. Ah, tá cheio de taruga. Olha. Caralho, o cara roubou uma M4 na moral, assim? Ah, mano, encontrei uma M4 no chão. Mó, otário, que me perdeu. Gente, eu não me subi no céu. Olha o zumbi subindo pro céu. Ele tá subindo. Aqui, ali. O arrebatamento começou. O arrebatamento foi isso. Ó, te dropei M4 aí, Fuji. Tá feliz, Fuji? Tá feliz? Tô. Esquido. Fica não, pra esse zumbi aqui. Olha pra esse zumbi aqui. Fica vendo, fica vendo. Uma hora ele sobe. Pera, esse zumbi... Ah, acho que era outro. Tá. É, eu vi. Subiu, 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 subiu. Ele desceu. Ah, tem... Ai, caralho. Quem... Ah, quem tocou o sino? Tá de sacanagem. Pera aí, pera aí, que agora tá meio complicado pra consertar. Vai, vai, eu tô segurando aqui. Vai que eu tô segurando aqui. Uma dosezinha aqui. Gente, eu tô... Ah, tu tem que arrumar três vezes aí. Bota aí, bota aí. Boa. Agora para esse sino. Nossa, mano. Tô de ponto cinquenta. Vai, se vir o grandão, deixa pra mim o grandão. Eu errei o tiro de... Meu Deus. Ai, me pegou. Tá me machucando. Ai, nossa, ele tá me levando como se fosse um bonequinho. É Black Friday, pera aí. Ah, caraca, eu tô... Tô todo vomitado, mano. É que eu tô caindo o sino. Ai, 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 ai. Ai, eu caí. Ah, não, tem um half man em mim. Bate em mim. Ai. Mas se é onde, Stor? Essas coisas aqui vêm com problema. Ah, não. Vem mesmo. Eu falei. Ah, não. Nossa senhora. Eu entrei no quarto e feio isso. Meu Deus. Ah, você não tem uma granadinha, não? Não. Seria boa, né? Relaxa. Tá tranquilo. É só mirar e atirar. Hum, não tá não. Eu não tiro o corpo. Não. Ah, o prender me pegou. Fudeu. Fudeu, eu tô sem munição. Ah, nem ferrando, nem ferrando. Seu gordo, gordo, gordo vai vomitar. Ai, eu caí. Vomitei. O punho inteiro tá no lado de vocês e o gordo tá em mim. Ai, velho. Que difícil. Aqui, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Ai, ai. Eu errei. Não. Não, sem mim. É mentira, eu tô indo. Taquei granalado dos refisos. Recios? Socorre. Uta porra. Sacaram pra trás agora, velho. Calma aí. Se foda ele, já não fui. Se foda. Mano, se grudasse ia ser muito bom. Tem uma R pica aqui, velho. Tem uma R pica. Eu quero, eu quero, eu quero uma R pica. Olha, dá mais dano que a minha, então. Acho que ele flui. Quem é que foi, velho? Foi o Fuji. Pô, Fuji, vem aqui. Gente, fodeu. Então, não. Tem um lugar que tu escorrega e tu vai escorregando sem fim. Que legal. Por que tá pegando fogo? É... Aqui, ó. Aí tu bota assim. Skid, não fica aí que senão vai entrar em outro buraco. Não, não. Relaxa, relaxa. Tô vendo aqui o tutorial no YouTube como é que atira. Ah. Acho que eu descobri. Fuji, você é muito esperto. Gostei dessa inteligência. Posso lhe acompanhar? Sou você que é burro demais, mas pode. Ah, a gente fica só vendo os otários morrer. Me ajuda. Tamo atirando, tamo atirando, tamo atirando. Relaxa. O que é isso? Hã? Tira aqui, tira aqui. Socorro. Ele tá vindo da gente. Relaxa. Ai, ai, caralho. Tô na merda também. Eu tava recarregando. E aí, Fuji? Quer ir lá atirar? Quer não. Pera aí, ô sua cabeça de pica. Opa. Tô, vou morrer. Vai morrer, tu tá com mais vida que eu. Beleza. Vambora, vambora, vambora. É real pra ir no carro. Sucum, nem fudendo. Sucumbam. O que é sucumbam? Não entendi o que eu tô sucumbando. Ó, ó, tamo saindo da hora. Legal. Ó, driftou. Ali, ó. Barro. Será que esse é o final? Ah, não vai ter nessa beta... Acho que tá concluída. Ah, não vai ter nessa beta aquele treco gigante? O bicho do capeta? Nossa, tem mais campanha assim. É, tem mais um. Acho bom. Boa Fuji. Parabéns, seu do grupo. Saiu? Saiu. Saiu.